Hoje o governo Flávio Dino está completando mil dias e para fazer um balanço está aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, secretário de Comunicação e Assuntos Políticos Márcio Gerri. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, a gente pode começar a entrevista falando sobre a situação da saúde no estado. Foi entregue na semana passada pelo governador Flávio Dino o sexto hospital macro-regional na cidade de Balsas. Com mais um hospital entregue, o número de leitos hospitalares, ele amplia? Olha, ampliou bastante e a saúde é nos setores com notáveis avanços no Maranhão. Nem mesmo essa grave crise que castiga o Brasil e que tem repercussão para os estados e para os municípios, fez com que o Maranhão deixasse de ter investimentos e de ter ampliação na área da saúde. Não são apenas os novos hospitais macro-regionais, mas há uma série de outras ações importantes na saúde. Eu destaco, por exemplo, a Força Estadual de Saúde que vai aos 30 municípios de menor IDH numa ação especial de grande impacto para a melhoria da qualidade de vida de nosso povo. Então, são muitas ações na saúde, buscando também redefinir um modelo, já que a saúde do Maranhão estava completamente virada de cabeça para baixo. Um ministro da Saúde recente disse que havia dois SUS no Brasil, um do Brasil e um do Maranhão, porque foi completamente desorganizado o sistema. E há um esforço de assegurar melhorias no atendimento à população e, ao mesmo tempo, de dar sustentabilidade a isso, na medida em que, a partir de um novo pactuamento do estado com os municípios, para que a gente possa ter uma corresponsabilização e, dessa forma, possamos ter melhoria progressiva, contínua, do sistema de saúde em nosso estado. Os números apontados pelo governo em outra área, que é estratégica, que é a educação, apontam uma escola a cada dois dias como intervenção. Seja ela uma reforma, enfim, uma revitalização, uma escola entregue por completo. Aquela realidade de escolas de Taipa, nós já observamos, inclusive, com imagens que ela mudou. Mas, além dessa questão estrutural, há um avanço no sentido da qualidade desse ensino também aqui no estado, secretário? Há uma mudança na qualidade. O IDEB já melhorou nesse período, que é o índice que avalia a educação básica. E é fundamental essa constatação apurada, medida pelo IDEB. Nós temos hoje, Adalberto, um investimento muito forte na educação. O governador Flavidino, seguramente, é o governador do Maranhão que mais tem investido em educação. Não há, no Brasil, hoje, parâmetro de comparação com nenhum outro estado. Nenhum estado está investindo em educação, tanto quanto investe o governador Flavidino. E veja que não é apenas na recuperação física. É no investimento na docência, nos professores. É o investimento na instalação de núcleos de educação integral. É o investimento na criação dos institutos de educação tecnológicos, IEMAS. Enfim, é uma atuação variada. São muitas ações convergentes, exatamente, para você melhorar o padrão geral da educação em nosso estado. Lembrar, por exemplo, que o Maranhão, enquanto alguns estados, como o Rio de Janeiro, fecham universidades públicas, o Maranhão é um estado que abre uma universidade pública nova, como foi o caso da UEMASU. Um estado que faz um programa de alfabetização ousado, é muito bonito, que é o Sim Eu Posso, que está assegurando a pessoas o direito, assim, tão elementar de ler e de escrever. Então, são muitas ações em todas as áreas da educação para, exatamente, a gente chegar a esse estágio estruturante de elevação do padrão geral da educação no estado do Maranhão. Secretário, a gente sabe que o país todo, ele passa por um momento difícil, né? Uma crise financeira que afeta todos os estados brasileiros. Mas o Maranhão foi apontado como o segundo melhor estado em relação à situação fiscal. Há uma relação entre os gastos e despesas? Uma relação positiva para o nosso estado? Olha, há uma relação, desculpa, que mostra o grau de eficiência da gestão pública. O governador Flávio Dino, que todos sabemos foi um grande advogado, um professor universitário, um juiz de grande destaque no país, um deputado premiado, mostra agora, confirmando aquilo que já mostraram como presidente da Embratur, uma grande capacidade de gestão. E isso resulta, exatamente, dessa capacidade de gestão. O Maranhão está equilibrado, organizado, enquanto em muitos lugares do Brasil predomina o caos. Aqui no Maranhão nós temos um estado organizado, pagando salários em dia, pagando fornecedores, e apesar da crise, fazendo investimentos em áreas estratégicas, áreas fundamentais. Não há nada mais estruturante, enquanto política pública, por exemplo, do que o investimento em educação. E há um notável esforço do governador Flávio Dino neste setor, e isso se destaca muito fortemente nesses mil dias de governo, de mudança liderada pelo governador Flávio Dino. O senhor faz um balanço positivo desses mil dias de governo, mas a população maranhense tem também essa percepção? Ou seja, essas ações de governo que estão sendo comunicadas, estão chegando ao interior do estado, as pessoas estão tendo acesso a essas informações, e o senhor entende que a avaliação também é positiva dos maranhenses? Olha, há uma avaliação positiva. É claro que nós vivemos num momento, no país, de muito descrédito, vivemos no Brasil um momento de muito pessimismo, de muita descrença, e isso naturalmente que afeta a todos os cidadãos e cidadãs. Mas aqui no Maranhão nós temos exemplos muito virtuosos, muito bonitos, e isso faz com que as pessoas percebam que há um governador sério, um governador honesto, competente, trabalhador, e há um maranhão em movimento. Há um maranhão em que, como falei, a despeito da crise nacional consegue alavancar políticas públicas. Um maranhão que difere hoje do resto do Brasil. Enquanto nós temos graves problemas nos estados brasileiros, aqui nós conseguimos fazer com que haja essa normalidade positiva, com ações do governo em áreas fundamentais, como a segurança pública, a educação, a saúde, a infraestrutura urbana, e também um olhar novo do Estado, fazendo com que o Maranhão consiga enxergar aqueles que sempre foram esquecidos pelas políticas públicas. Nós temos, por exemplo, programas como Bolsa Escola, que assegura material para os alunos da rede pública em nosso Estado, distribuição de uniformes para os alunos do ensino médio, programas como Travessia em São Luís e Imperatriz, de transporte para pessoas com dificuldade de locomoção, a Casa Niná para pacientes, crianças, pacientes de microcefalia, de problemas neurológicos, enfim. São muitas ações, ações de grande porte, ações de médio porte, ações que mostram realmente o Maranhão no rumo certo, o Maranhão no caminho certo, sendo construído o Maranhão melhor para todos. Agora, para a gente finalizar a entrevista, secretário, quais os desafios que o nosso Estado ainda tem? São muitos. O Maranhão perdeu muito tempo. O governador Flavio Dino faz o que é da sua agenda administrativa e precisa dar conta daquilo que não fizeram por décadas a fim. O que o governador Flavio Dino faz hoje no Maranhão supra as necessidades de agora, busca supri-las e, ao mesmo tempo, tenta corrigir as distorções do passado, corrige as distorções do passado. Então, os desafios são imensos. É preciso trabalhar muito mais para que a gente vá passo a passo, progressivamente, de forma firme e resoluta, resolvendo os problemas sociais mais graves do Estado do Maranhão. Graças a Deus, o governador Flavio Dino tem tido êxito nessa missão e esses mil dias de governo mostram um momento raro na história do nosso Estado e mostram um momento de otimismo, de animação, de crença no futuro, de esperança, porque nós temos a convicção e podemos constatar com fatos concretos que o Maranhão realmente está no caminho certo, assegurando oportunidades, direitos para todos. Obrigado, secretário Márcio Gerri. Eu que agradeço. Obrigado.